A noite do primeiro dia do Festival Músicas do Mundo, no palco de Porto Covo, teve muito hip-hop e beatbox. Esta faceta de contemporaneidade só reforça a ideia de Chris Mann. É bretão, curioso e impulsionador do chamado Con Hand is Con, um canto de chamada e resposta da música tradicional da Bretanha. O Con Hand is Con é o chão a responder bretão, é o chão que serve a fazer dançar as pessoas, mas é o chão a capela. Há um chanteur que chante uma frase musical e um outro que responde a mesma frase musical, mas fazendo variantes. Só que lá, ao invés de fazer do Con Hand is Con, nós fazemos do Con Hand a beatbox. Música tradicional da Bretanha com hip-hop, eletrónica e um meme bonito aos olhos do público de Porto Covo, Alem. Chris Mann, acompanhado por Alem, vice-campeão do mundo de beatbox humano. As imagens explicam porquê. Bretanha e França juntas na primeira noite do Festival Músicas do Mundo em Porto Covo. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Você disse obrigada. Você disse obrigada. 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 Obrigado.